E aí, galerinha do mal, tudo bem? Que é o Walter, sim, ele mesmo, né? Olha só, na vida, a gente sempre tem coisas que nos marcam, não é? É ou não é? Eu acredito que você que tá me assistindo também seja assim, né? Tem desenhos que marcou a sua infância, música, filmes, séries que marcou a sua infância que quando você vê, chega a cair uma lágrima, assim, com saudade do que você passou no passado, não é verdade? Porque, é como dizia, né? A gente era feliz e não sabia. Bem, hoje eu acordei de manhã com a notícia que o Akira Toriyama, o criador do Dragon Ball, morreu. Faleceu, infelizmente, né? E eu não sou o tipo de cara que faz vídeo quando alguém falece, alguém nesse sentido, assim, sabe? Principalmente alguém tipo Akira Toriyama, enfim, eu não sou esse tipo de cara, eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo. Mas, eu quero fazer desse por quê? Porque, velho, eu cresci assistindo Dragon Ball. Eu cresci assistindo Dragon Ball, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo bem curtinho mesmo, só pra me dizer o que eu penso sobre Dragon Ball, tá? Ó, eu tenho até o Goku Black que eu ganhei de presente aqui de um inscrito. Ó, esse aqui é o Goku, tá? O Goku Black. Ganhei de um inscrito, fiz até uma basezinha aqui, tá vendo? E eu ganhei de um inscrito, muito obrigado, tá? Vai ficar comigo pro resto da minha vida, o Goku Black. Vai ficar aqui, certo? E, bem, aí eu vi, eu soube da morte agora de manhã, pela manhã, acordei de manhã, mexendo no celular e vi, né? E eu achei paia porque ele, cara, ele deixou um legado, né, velho? Dragon Ball deixou um legado, mano. Hoje em dia, os moleque eram moldados, porque antigamente, os garotos da minha geração são moldados através das séries. Já Aspion, né, aquele senso de justiça, Dragon Ball, ver o Goku, queria ser o Vegeta, ser um super Saiyajin. Porque, na realidade, eu sou um Saiyajin, eu sou um Saiyajin, só que ninguém sabe, né? Eu sou um Saiyajin da raça guerreira. Então, eu assisti aquele Street Fighter Victory, que passava aos sábados, né? Que realmente moldava. Hoje você vê só merda, né, velho? Bob Esponja, esses desenhinhos de merda. Mas esse desenho aqui, ele modificou muito o caráter das pessoas. Não é exagero eu falar isso, é real, cara. É real. Quem assiste Dragon Ball, quem conhece do Dragon Ball, sabe a história. Desde o Dragon Ball, quando o Goku era pequenininho, até o Dragon Ball Z, o GT, o Heroes, o Super agora, né? Sabe como funciona, né? Sabe que Dragon Ball não é só um anime, mas sim uma história. Uma história realmente... Cara, é uma cabulosa, velho. Tem momentos de drama, de tensão, de humor, sabe? Cara, Dragon Ball é muito bom, velho. Dragon Ball é muito bom, cara. E assim, é o desenho que... É o meu desenho favorito, tá? Dragon Ball é o meu desenho favorito. Assisto Dragon Ball desde pequeno até hoje. Até hoje, dia 8 de março, dia da mulher, né? Faltando 20 pra 7, eu tenho que ir pra escola, porque hoje eu entro um pouco mais tarde, 7 e meia. Mas Dragon Ball eu assisto até hoje. Quando eu tô em casa, deitado na minha cama e vou passando os canais, tem o canal TV a cabo, um aparelhinho lá. Aí tem o canal do Dragon Ball. Tem todos os Dragon Balls. Eu assisto e fico assistindo. A saga do Freeza foi a melhor pra mim. Então o Dragon Ball, ele criou gerações, né? Com jogos, com tudo. Aqui no Toriyama, ele foi um mestre. Só pra você ter uma ideia, o quão é forte Dragon Ball que no Japão existe o dia do Goku. Só pra você ter uma ideia. Existe o dia do Goku. Entende? Então assim, você vê que não é só mais um desenhinho. Não é um desenho, sabe? Pra quem realmente assiste, sabe que não é só um desenho. É muito mais que isso. Vai muito além disso. Quando você assiste Dragon Ball, você... Cara, principalmente eu que sou uma pessoa... Eu sou um cara muito... Eu não sou um saudosista. Mas eu gosto de sentir a nostalgia, né? E Dragon Ball, quando eu assisto, principalmente o Dragon Ball que passava no SBT ao sábado, né? Que é o primeiro Dragon Ball pequeno. Cara, me lembra muito a minha infância. Eu era muito feliz naquela época. E eu assisto até hoje, cara. Dragon Ball Z, então nem se fala, né? Então hoje, infelizmente... Hoje nada. O Akira Toriyama morreu, parece que foi de... Foi esses dias atrás aí. Só que no Japão eles demoram a divulgar. Eles têm essa cultura, né? Demoram até uma semana pra divulgar a morte do cara. Eu achei estranho que parece que ele era novo, né? Parece que tinha 68 anos de idade. Um negócio assim, sabe? Então é pai demais, cara. Pai demais. E as condolências aí a quem gosta a ele, né? A família dele. Claro que nem sabe que eu existo. Nem sabe que eu existo. Mas pra você que é fã de Dragon Ball igual eu... É foda, né, cara? Perdemos um cara que era... Porra, velho. Mas... Só que parece que ele já deixou dois filmes prontos, se eu não me engano, sabe? Outra coisa. Eu sou um amante dos videogames. Gosto muito de videogame. Ele que criou os desenhos, né? Tudo. A imagem de Chrono Cross e Chrono Trigger. Chrono Trigger, eu acho que é isso, né? É um jogo de RPG e também Demon Quest. Demon Quest, acho que também, né? Que é aquele Fly lá. Já viu aquele Fly que passava no SBT? Tem um jogo, Demon Quest. Ele também fez o... Ele participou, né? Enfim, mas Akira Toriyama... Ele foi responsável por criar... Algo que moldasse o nosso caráter quando a gente era criança. Tá? Porque hoje... O que você vê hoje? Você não tem isso mais. Infelizmente, hoje Dragon Ball tá muito infantilizado, né? Com o Super, né? Você pode ver, Dragon Ball Super está muito infantilizado. Mas se você pega o Z, Dragon Ball Z, aquela saga do Frieza, a saga do Cell, a saga dos Androids, dos Sayajins, cara. Era uma tensão, você fala, nossa, agora vai perder. Era melhor que filme, cara. Era melhor que filme, entende? Fora os jogos, né? Eu tenho um jogo aqui também do Dragon Ball, Dragon Ball FighterZ, que é muito bom, um jogo de luta, né? Enfim. Só queria comentar um pouco. Achei paia a morte dele. Claro, toda morte é paia, né, velho? Mas é algo que a gente tem que... É algo natural da vida, né, velho? Você vai morrer, eu vou morrer. Todos nós vamos partir desse mundo. Porque esse mundo aqui não foi feito pra gente viver nele. Isso aqui é só um pedaço de tempo que a gente fica aqui, né? Pra deixar nosso legado, deixar alguma coisa e ir embora, né? E o Akira Toriyama, ele criou algo antemporal. O que é algo antemporal? É algo que vai se perpetuar por muitos e muitos anos. É igual música, algo igual Beethoven. Olha a música de Beethoven. Você conhece a música de Beethoven, não conhece? Música criada há séculos atrás, entende? Tem músicas criadas há 20, 30 anos atrás que faz sucesso até hoje. Você pega lá, Guns N' Roses mesmo, cara. Cara, Guns N' Roses tem mais de 30 anos, velho. Entende? As pessoas ainda escutam e dão uma música muito boa. São músicas antemporais que o tempo não apaga, né? Você pode pegar bandas nacionais também, são assim. Músicas, são assim. Filmes, são assim. Você pega o filme do Rambo, de 85, do Rock. Todo mundo que assiste fala, puta merda, que filme foda. São coisas que o tempo não apaga. A obra permanece e o artista se vai, né? Então é isso. Eu fiquei sabendo, na verdade, através do canal do A-Nerd, do Peter Jordan lá, sabe? Eu falei, ah não, velho, que paia, cara. Então, lá se vai o legado de um herói, né? Aquele Toriyama, o cara foi um gênio da geração dele, cara. O cara foi um gênio. E se não fosse por ele, não existiria One Piece, Naruto. Ele não vem dizer, não. Eles, sim. Sim, eles tiveram aquele Toriyama como mentor. Mentor que eu diga sim. Teve ele como um incentivador, né? Teve ele como admirador, né? Porque admirar vem de mirar. Você mira na pessoa, a admiração vem de admirar, né? De mirar, é isso. A admiração vem de mirar. Igual, eu tenho admiração pelo Slash, porque eu toco guitarra. Então, a admiração vem de mirar. Eu miro nele pra tentar tocar pelo menos igual, né? Enfim. Mas é isso. A Kira Toriyama se vai. Mas o legado dele fica. Esse aqui é o meu Goku Black. Vai ficar comigo. Vou ver se eu consigo pegar outros Action Figures. Se você tem algum bonequinho do Dragon Ball, quiser me doar, pode me doar. Vou montar um cenáriozinho, vou colocar aqui, tá? Eu gosto muito desse universo de anime, de Dragon Ball. Principalmente de Dragon Ball. Dragon Ball é o meu desenho favorito. Eu nem vou citar outros desenhos, animes que eu gosto. Mas eu to citando principalmente o Dragon Ball, tá? Se você tem animes, animes. Se você tem alguma coisa que queira me doar de Action Figures. De jogos igual Mortal Kombat, Street Fighter. Que eu sou muito fã, cara. E games. Enfim, se quiser me doar. Eu vou criar uma caixa postal. Se quiser me doar, você me doa. Esse aqui foi uma doação, tá? Um amigo me deu, um inscrito me deu. Eu vou te falar, eu sou eternamente grato por você que me doou isso aqui, viu, meu velho? Muito obrigado mesmo de coração, tá? E é isso. Tudo bem? Então é isso. Deixa eu ir embora pra escola. Olha outra coisa. Tem um botãozinho aqui de Seja Membro, tá? Clique aqui, Seja Membro. Não custa nada, cara. Você vai pagar R$2,99 por mês. É mais barato que uma coca em lata, tá? Se, 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 se torne membro. Porque quando você se torna membro, vai ter vídeos exclusivos que eu tô gravando todo dia pra você me assistir, tá? Você vai participar do nosso grupo do WhatsApp. Do nosso grupo do WhatsApp exclusivo pra membros. E dentro desse grupo eu vou liberar uma série de materiais, de planilhas, de cursos. Curso de desenho, curso de marketing digital. De todo tipo de nicho que você quiser. Vários livros. A nossa interação, porque a nossa interação lá vai ser maior que nos comentários aqui. Então a gente vai estar mais próximo. R$2,99. Você ajuda o YouTube a crescer. Porque, como eu falei, quando você se torna membro, o YouTube entende que o canal é um canal relevante. Ele espalha pra mais pessoas. Eu gostaria muito de que meu canal fosse espalhado pra mais pessoas. Então, não custa nada você se tornar membro. É R$2,99. Dois, três reais por mês, cara. Por mês, velho. Você vai ter... Cara, o primeiro acesso de material que eu liberar lá no curso lá, cara, já vai dar quase mais de R$100,00, velho. Tô falando sério mesmo. Tô brincando, tá? Fora a nossa interação. E eu garanto pra vocês. Se um dia eu chegar lá, um dia o meu canal for um canal um pouco maior, um pouco mais relevante. Vocês que estão comigo, porque vocês vão estar comigo. Vocês estão no grupo do WhatsApp. A gente tá lá. Vocês que estarão comigo, vai crescer junto comigo. E isso é uma promessa. Isso é uma promessa, tá? Ah, Volta, criei um canal, me divulga na hora. Divulgo você aqui no meu canal. Tem algum produto, divulga aqui. Ah, você vai fazer merchan? Vou. Se você me ajudar, se você participar desse crescimento junto comigo, é uma troca. Eu também farei parte do seu crescimento. Certo? Então é isso. Muito obrigado por tudo. Akira Toriyama. Muito obrigado por... Bem, por você criar o melhor anime de todos os tempos. Dragon Ball. Tá bom, então. Valeu, falou e até mais. Tchau. Tchau. Obrigado.